Israel, meu caro, você foi com teus filhos a Israel e me chegou a informação de que você gostou. O que é que você sentiu lá? Como é que você se locomoveu? O que é que você viu que você acha que pode ser utilizado aqui no nosso Brasil? O mais importante, lógico que uma viagem foi 80% de serviço, nós bancamos nossa despesa, tivemos com o ministro da agricultura de Israel. Lógico que eu te repito, uma viagem bastante superficial. Mas nós perguntamos e nos responderam, como é que pode, Israel, a precipitação pluviométrica ser menor que o semiárido nordestino? Lá, o israelense, além da sua garantia alimentar, exporta parte do que produz para a Europa. E o nosso semiárido aqui, mesmo chovendo mais, o pessoal passa fome. Logicamente, são tecnologias. O pouco que eu pude conversar, o povo israelense, através do seu ministro, aceita fazer parcerias, e tem que ser parcerias, que os dois lados têm que ganhar. É igual a questão do nióbio, os dois têm que ganhar. Aceita fazer parcerias conosco e ensinar essa técnica por nós sofrido povo nordestino. Não ficar escravo dos coronéis da seca do Nordeste. Mas ainda, vimos por alto também a questão da piscicultura no deserto. Como é que pode eles criar peixe no deserto, em especial roubá-lo, e nós aqui, com esse mar de água... Aqui a gente cria roubá-lo em outros lugares. O roubá-lo cria-se em Brasília, né? Cria-se em Brasília. A questão é absurda, a tecnologia deles. Daí a gente vê estufa lá. Vem estufa lá, por exemplo, colorida, né? Uma estufa é a cor de rosa, outra é azul, outra é verde. Por que isso? Para filtrar determinado tipo de radiação solar, para você aumentar a produtividade daquilo que você plantou. Isso tudo não custa muito. O que é orvalho de Deus? Não é uma coisa... O que é? A gente vai lá, é uma coisa e fala, mas isso é orvalho de Deus? O pessoal pega um círculo de plástico com ranhuras, com uma decaída para o centro e bota do lado da árvore ali, da plantação, o orvalho que cai e corre para a raiz e aí produz água para a raiz. O gotejamento. São coisas que são simples, mas para quem quer fazer e tem tecnologia, ok? E eles estão prontos a nos ensinar tudo isso aí. E eu gostaria, caso um dia chegue lá, Ronaldo, parcerias muitas, em especial com Israel.